Não dá, não dá para passar a retação! Esse vídeo é só para ti! Olá a todos pessoal, daqui quem me fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E eu hoje trago-vos aqui e o que vocês pedem é muito! Dark, joga Five Nights at Freddy's! Dark, volta ao terror! Oi, eu não sei, um inscrito recomendou-me aqui este jogo, oh, Those Nights at Rachel's 2 e parece-me ser um jogo muito bom! Inclusive esse inscrito disse-me que o jogo usa pistola! PISTOLA! Uma arma! Dá para matar o Freddy, dá para matar o Bonnie, dá para matar tudo com uma pistola! E eu nunca joguei isso assim! E já sabem pessoal, se quiserem outro tipo de jogo de Five Nights at Freddy's, comentem aí embaixo! Eu sei, eu já vi por aí na internet que agora existe um Custom Night Ultimate Extra Large Challenge! É, eu já estive a investigar e parece ser muito difícil e eu não sei se eu ainda estou apto para jogar esse jogo, mas se quiserem ver aqui no canal comentem! Olha só! Onde é que nós temos? Uh, temos na face versa, face da pizza! Eu já nem sei como é que se chama a pizzeria! Olha aí! Ganda ventoinha! Eu já me começo a rir porque, oh, eu sei que me vou assustar! Olha aí! Estamos num armazém? Isto é o quê? Uma garagem? Sério! Eu estou muito impressionado com esta qualidade gráfica, com esta excelência técnica nos fazedores de jogos! Olha esta luz! Tem muita textura! Está muito bonito! Eu já nem sei quem é aquele! Aquilo é o quê? É o Freddy! Aquilo parece um porco! É verdade! Olha aí! Tem a orelha de porco, o nariz de porco! Olha aí! Uma granada, pistola... Granada? Será que tem granada? Ah, tem aqui um botão! É uma alavanca! Vai dar bosta! Vai aparecer aqui o Freddy! Vai aparecer tudo aqui! Eu já sei! Estas portas vão abrir e vai aparecer aqui tudo! Tenho quase a certeza disso! Mas vamos lá testar! Oi! Já abri sem querer! Tocou o alarme! É agora! É agora, Dark! Prepara a cueca! Vamos fugir! Espera aí! Esconta aqui! Esconta aqui atrás da máquina! Não dá! Ai! Como eu sabia disto! Isto abriu! Isto abriu! Oh! Tem muita passagem aqui! Alguém me ajude, pessoal! Ajude-me! Ai meu Deus! Ai! Estou a vir um cão! Estou a vir um cão! Estou a vir um cão! Ah! Isto é mesmo igual ao Five Nights! Olha isso! Oh! Oi! Tenho uma pistola! Explodeu! A pistola explodiu na minha mão! Este jogo não faz sentido! You died! Score 0! Eu não fiz pontuação nenhuma! Eu não sei o que é que se passou aqui! Mas... Ele é um cão! Tiro na cabeça! Oh! Ele deu um mortal para trás! Uma da manhã! Dois da manhã! Já passou-se uma hora muito rápido! E agora? O que é que eu tenho? Estou a vir um cão! Toma cão! Toma! Tiro na cabeça! Olha mais! Ai! Tem muitos! Eu não aguento! Eu não sei! Não! Isto é difícil! Eu não aguento esta pressão! Eu não aguento esta pressão! Eu odeio perseguições! Pessoal! Ah! Está ali o cão! Mata o cão! Mata o cão! Mata o cão! E eu não sei se este cão... Isto é muita pressão! Eu não gosto assim! Não! Explodiu tudo! É que os kids fazem tipo... É que os kids fazem tipo... E está mesmo dentro do... Não largou o rato! Dark! Mata! Mata? Meu Deus! É... Eu estou sem bala! Eu estou sem bala! Eu estou sem bala! Isto é... Meu coração está tipo... Agora vai! Olha esta caixa é o quê? Ah! É munições! É isso mesmo! Ok! Então assim eu não fico sem bala! Pô! Já estou a vir o cão! Como assim? Eu agora sou o Arnold Schwarzenegger! Eu sou o profissional das pistolas! Eu não sei se era o Arnold do profissional! Ah não! É o Stallone! É o Stallone! É esse! É o Rambo! Eu confundo os dois! Opa! O cãozinho gostoso! Estou sem bala! Espera! Espera! Deixa-me carregar a pistola! Estou a vir mais cães! Ai! Eles explodem depois de morrer! Isto é muito podre! Como assim? Olha mais! Olha mais cães! Cães! Mais cães! Dark! Volta para a escola! Meu Deus! Está muito engraçado este jogo! Está muito engraçado! Mas assusta muito! Se não vale! Se não vale! Olha aqui outro cão! Toma! Tira-te na cabeça! Ai! Caralças! Não posso dizer as neiras! Não posso dizer as neiras! Dark! Tu és family friendlings! Já morri outra vez! Não pode ser! Não dá! Não dá! E agora? Começou! No silêncio da noite! Sou eu! Eu não quero jogar isto mais! É muito difícil! E isto é a primeira noite! Eu acho! Dá-me a tirar a cabeça! E agora? Concentrations! Concentrations! Muita pressão na veia! Cão! Morre! Morre! Eu estou sem bala! Morre! Morre! A mais! A mais! Olha o outro! Olha o outro! Aiii! Não tem muitos cães! Aiii! Isto é muito som! É muito som! Eu não posso jogar com estes fones, meu! Olha! 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 Mata! 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 Não! Não! 5 da manhã! Carazes! Eu vou passar na noite! Ai! Eu vou passar na noite! Ai! Estou a vir um cão maléfico! O que é isto? Era uma ratazena aquilo! Aquilo parecia uma... 6 da manhã! Passei! 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 Passei o jogo já! Para! Para! Acaba o jogo! Acaba o jogo! Coelho! É o boni! Mata o coelho! Olha só! Eu já estou profissional! Eu, Stallone! Passa o jogo! Já deu! 7! Oh! Eu já estou a aguentar demais! Eu já nem devia estar aqui! Ah! Há mais! Há mais! Há mais! Anda! Ah! Estou sem bala! Eu vou morrer! Calma! Calma! Poupa a bala! Recarrega rápido! Eu estou sem bala! Mata! São 8 da manhã! Ah! Mata tudo! Eles voam! Isto é o espaço! Eu estou no espaço! Caraca! Estou a ver cães! Estou a ver cães! Olha aqui um cão! Olha aqui! Carrega rápido! Eu estou atrás de mim! Caraca! Eu sabia que ele estava atrás de mim! Como é que eu sabia de mim! Pessoal! Se estiverem a gostar deste jogo deixem muito like aqui neste vídeo! Olha um cãozinho já! Pessoal! Uma da manhã! Eu na noite passada aguentei até às 8! Já era de manhã! O sol já tinha aparecido! E mesmo assim o jogo não acabou! Portanto! Eu não sei até que horas eu preciso de aguentar! Mas deve ser tipo umas 10! Umas 10 da manhã! E tinha aparecido já um monstro novo! Mata o cão! Aliás! Apareceu o coelho! O Bonnie! E apareceu uma ratazana! Muito animal aqui! Estou a gastar bala a mais! Estou a gastar bala a mais! Estar! O meu... O meu cozinho! Pois! E agora? E agora? E agora? Anda só! Onde é que estão vocês? Olha aqui um cãozinho! Eu falho muito! Estou a vir de lado! O que eu posso fazer é... Uau! 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 Morrido! Estou sem bala! Já morri! Eu sou mestre! Eu sou... Vai, vai, vai! Recarrega! Quatro da manhã! Cinco da manhã! Já passou! Dois seguidos! É isso mesmo! É isso que eu gosto! Vem a ratazana! Vem a ratazana! Vem a ratazana! Sem bala! Filha da mãe! O que é que era aquilo? Que bicho era aquele? Vamos lá tentar outra vez! Bora! Bora lá! Eu tenho que passar este jogo, sério! Eu não sei se aquele tal jogo do Ultimates! Freddy's! Five Nights! Que o pessoal andar a jogar agora! Eu não sei se esse é mais complicado que este! Mas deve ser! Se este para mim está complicado! Imaginem eu jogar este jogo que vocês querem que eu jogue! Impossível! Não vai dar! Eu estou a ir a um cão... Oh! São tantos! Como é que vocês vêm passear todos juntos assim? Quem é o vosso dono? Quem é o vosso? Olha mais cão! Eu falhei tudo! Eu disparo... Estou sem bala! Assim não vai dar! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Para além de eu conseguir ouvir o cão eu ouço a bomba! Uai! Uai! É isso! Mais um! Mais dois! Mais três! Mata! Mata tudo! Para de repente! Meu sério! Essa explosão é desnecessária! É muito desnecessária! Ok! Recarregar! Aproveita! Prefeita! Prefeita! É a ratazana! É a ratazana! Filha da mãe! Não dá! Não dá para passar a ratazana! Como é que eu consegui há pouco? Não dá para passar mais a ratazana! Meu Deus! Eu vou tentar! Oh! Última vez! Oh! Até o meu braço já está suado! Olha aí! Já dá para fazer uma sopa! Eu sei pessoal! Eu sou maluco mesmo! Mas a culpa é do café! Hoje tomei café! Café com Red Bull! Que é bem gostoso! Experimentem! Não experimentei nada! Senão ficam assim como eu! Não! Esqueçam isso! Ai meu Deus! Este jogo é demais! Olha mais cães! Oh! Um na cabeça! Dois na cabeça! Três na cabeça! Quatro na cabeça! Cinco na cabeça! Assim vou poupar muita bala! Com calma! Com calma dar! Que ainda tens 32 balazias! Estou a ouvir cão! Estou a ouvir cão! Estou a ouvir cão! Estou a ouvir cão! 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 Já foi tudo! Ainda mais! Eu sei que ainda mais está aqui mais! Eu estou a sentir! Eu senti direito! Eu senti direito! Aqui a entrada entre a minha sala! Pensava em você! Há mais cão ou não? Há mais cão! Olha! Toma! Toma! Ok! Quando passar para as quatro da manhã! Uau! 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 Quase! Uau! Uau! Ainda mais! Recarregaram! Aproveita! E agora que vem a ratazana velha! E agora! E agora a ratazana velha! E vem para aqui! Calma! Olha a ratazana velha! Ainda mais! Ainda mais! Morreu! Morreu a ratazana velha! Aproveita! Aproveita! Olha! Sete da manhã! Estou quase! Olha a mascão! Um! Dois! Três! Uau! Uau! Agora vem tudo ao mesmo tempo! Uau! Uau! O cheiro! O mero! Motherfuckers! Agora vem já! Isso! Eu sabia que vocês vinham aí! Vocês estavam esperando que eu pegasse a bala! Andananananana! Andanana! 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 Eu estou todo suado, sério? Isto aqui para mim? Isto é muito desconfortável! É muito desconfortável! Ah, caralho, vocês batem com o outro! Oh, e agora eu vou fazer um esforço para jogar concentrado. Agora sim, agora é que o Dark vai se concentrar, esta cabeça. Oh, com calma, com muita calma, com muita classe, oh! Ah, muitos tiros, eu sou profissional, eu jogo muito, acham que não, acham que não jogo. E agora? E agora? Ouvi uma menina outra vez, ouvi uma criança, eu acho que é o Balloon Boy, eu acho que sim, calma. Estou muito concentrado, estou muito concentrado, eu jogo muito. Eu estou apto para jogar este jogo, eu estou apto. Ainda bem mais, ai caralho, já esqueci. Ah, eles vêm de onde? Eles vêm de onde? São muitos, são muitos! Eu não estou a aguentar! Eu não estou a aguentar a pressão! Tem muita gente aqui. E agora? E agora? E agora? 9 da manhã! Sou 9 da manhã! Sou 9 da manhã! Olha a Rata Zana Velha! Matei a Rata Zana Velha! Eu matei a Rata Zana Velha, aproveita, 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 aproveita! Ah, vem mais Rata Zana Velha, estou ouvindo! Não! Não! A Rata Zana veio por outro caminho! Mas é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Eu não vou tentar mais vezes nenhuma, porque senão eu vou morrer aqui com um ataque de coração! E é isso pessoal! Se vocês forem novos aqui no canal, inscrevam-se e deixem muito like aqui também, isso ajuda muito aqui o canal. E se quiserem ver mais vídeos destes de terror, comentem muito aí embaixo! Hashtag VoltaOTerror! Eu não vou voltar completamente, ok? Eu vou introduzindo assim uns vídeos destes no meio do meu conteúdo que eu já gosto de fazer. Mas quanto mais vocês comentarem que querem terror, mais eu posso fazer! E é isso pessoal, espero que tenham gostado! Fiquem bem, até à próxima!